Ai 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 Sem graça E o vento tem que parar Garoto e eu Toco meu rock antigo Suindo quem sabe Ele fique comigo Oh, 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 oh Garoto, você vai ser meu Não fiquem triste sozinho Garoto, deixa eu te trocar Se eu vou alivinar Só pra te ganhar Garoto, você vai ser meu Não fiquem triste sozinho Não fiquem deixando te trocar Se eu vou alivinar Só pra te ganhar Ai, 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 ai 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 Ai, 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 ai Ai, 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 ai Opa, quando você passar As coisas ficam sem graça E o vento tem que parar Ah, 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 ah O vento tem que parar Garoto, meu rock antigo Suindo quem sabe Ela fique comigo Oh, 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 oh O vento tem que parar Agora você vai ser minha Não fiquem triste sozinha Obrigada!